Música Ai que saudade da roça Ai que saudade dos passarinhos Saudade até do Capim Gordura Com vocês, Capim Gordura O verde da minha roça E de agosto ver É pura mansidão A tela da porta Da minha tabela até Lá pra perto Tá salvador e meu Mas não é que é bom O verde da minha roça E de agosto ver É pura mansidão A tela da porta Da minha tabela até Lá pra perto Da Zona do Ribeirão Mas tem um Tarnê Capim Gordura Oi lá Que é danado De rua Paga pra crescer Eu nunca vi assim E esse Tarnê Capim Gordura Oi lá Tem preá pra mim Cada doceirão Tem pra mais de dez Cada doceirão Tem pra mais de dez Mas não é que é bom Tarnê Capim Gordura Tarnê Capim Gordura